Aqui, pra você ter uma ideia, não foi pro mapa ainda. Então dá aquela atualizada aí, né, Amarelo? Aqui tá em 3, 2, 1... Já fiz isso, já fiz isso. Já fiz isso e não adiantou. Tenta de novo, Amarelo. Se não der, tenta de novo. Vamos ver, vamos dar aquele contra F5. Agora que entrou no mapa aqui, dá uma olhada aí. Nada ainda, Napa. Vou colocar... Não, não mudou. Aqui, 4, 3, 2, 1... Eu tô 20 segundos na tua frente, Amarelo. Não quer tentar atualizar? Ainda? Tentar aquele... Eu tô atualizando aqui de novo. As 48, 47... Então deixa eu terminar esse primeiro round aqui. Vai de narração de Napazic, comentários de Amarelo God. Vamos fazer o inverso agora. Por aqui, Amarelo, a entrada pro bomb site da A, da equipe da Team Liquid. Avanço bem forte. Já vem conseguindo o plant da C4. O Fallen conquista a região do caminhão. Morre pro safe, Amarelo. O safe derruba o professor. Nas costas vem o Nex na região do fundo. Hum, troca tiros. Fica ali na situação de troca de tiro com o Naflar. Toma um HS Amarelo. S forte, pesado. PKL fazendo avanço agora com o safe. E também o Biguzeira. Sobra só o safe. Situação de 1v3 que o safe não consegue segurar. Amarelo, ponto da equipe da Liquid. 1x0 pra Liquid. Bem trabalhado esse bomb site. Daí essa entrada. Quer que eu pause aqui, Amarelo? Vou travar. É interessante, é interessante. Vou travar no 10 aqui. É interessante aqui, Napa, porque... Realmente eu atualizei aqui esse tempo todo e não adianta. Eu acho que aquela... Deu uma travada aqui mais longa, Napa. Sabe quando a tela fica apagada? Aqui tá estourando. Acabou o round agora. 20, 19, 18... Vai seguindo. Continua contando. Eu tô parando no 10. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... Agora você ficou um segundo na minha frente. Então você dá aquela paralisaçãozinha e já solta. 4, 3, 2, 1, 0, 55, 54. Vamos embora. Então segue daí. Agora sim. Agora a gente vai pro jogo de fato. 1, 0 pra Liquid. Sai na frente aqui no mapa do Overpass. Joga do lado TR. Joga do lado menos favorável. E vem. Olha só o Elige pegando o Nex aqui fazendo avanço. Fica com 1 de HP, Napa. E o PKL, que tem uma scout nas mãos, também já se retira ali. Aguarda um pouco agora pra marcar recuado. Trabalho agora é de ganho de espaço aqui pela equipe da Liquid, pela ligação. Vem avançando pouco a pouco por aqui. Busca as informações dos jogadores da PEN, Napa. Enquanto que a equipe da Liquid vem avançando. Eita, o Steel pegou o PKL ali. Já deita mais um jogador da equipe da PEN. Trabalho de arremesso de granadas por aqui. Chega bem próximo ao bombe. O Fallen deixa ali a sua flashbang. Trabalha em smoke. Mais uma flash. Faz abertura o Steel e pega pro segundo jogador dele. Vem na passagem o Fallen, consegue o despaço por aqui. Acabou a munição. Deu seus tiros na época. Não atinge ninguém. Hardizão pega duas eliminações. Desconta. O Elige tem 1 de HP, Napa. Olha, é um 3 contra 2. O Elige com 1 de HP, Napa. Dá uma olhada. Pezinho feito. Tenta pegar a visão ali. O Hardizão não encontra ninguém. Pelas costas vem chegando mais um jogador. Tem que tomar cuidado aqui. O NaFly pega o Biguzeira. 2 a 0 o Liquid. O round ficou esquisito, hein? O round ficou esquisito. O round ficou estranho. O Fallen veio com a MAC 10. Não encontrou o oponente. E foi eliminado pelo Hardizão, amarelo. A situação quase se apertou aqui pra equipe da Liquid. Ponto deles. 2 a 0 no placar. Mais uma avançada pro A bem forte da equipe da Liquid. 2 a 0. Agora sim, um round mais econômico, né? Pra equipe da PEN. Um round onde não tem tanto poderio, assim. Tem apenas as pistolas ali. O Hardizão é o único que traz um colete, né? Tem essa possibilidade devido às duas eliminações que fez. Avança o NaFly. Pega o primeiro. Já vai trocando tiros ali também com o segundo jogador. H&E nas mãos pra trabalhar pra ir aqui em cima da equipe da PEN. Derruba o terceiro jogador. O Hardizão desconta. Cai nas mãos do Stewie. Vem no espreio. E o Stewie concentrado e ponto da Liquid. 3 a 0 e 6. Ejam muito bem-vindos aí quem tá chegando lá da Nave Mãe. Gal, tamo junto. Boa final aí. Energia positiva lá pro Gal. Mandar nessa final MD5. Jogo duro. Jogo extenso. Jogo trabalhoso. E muito obrigado pelo ganho aqui, Gal. Mais uma MD5 aí no dia de hoje pro Gal, né? Já fez aí a equipe da NIP jogando contra a ENCE. Depois ainda pegou, conseguiu pegar ali o jogo de Astralis e Vitality, né? E agora a gente vem fazendo aqui. Olha o safe amarelo. Pegou o professor, hein? Fez a versão. Pra cima do Fallen. Consegue ali a primeira eliminação. E mandar aqui pro... Doos, SZ, ZS, na verdade. Muito obrigado pela mensagem. A gente também ama muito você, cara. Não só você, como todos. Todos do chat. Estão aqui conosco. Todos que estão aí acompanhando. Todos que vêm aqui prestigiar. Mesmo que venha ali, né? No Gank. Dá aquela prestigiada no Gank. Depois volta lá pro Gal. Não tem problema não, viu? Não tem problema. Mensagem positiva aqui pra gente. Já ajuda bastante. Abertura do Stewie. Moram nos nossos corações com certeza. Eita. Aí é F, né, K9? Faz os mapas. Vamos lá. Mapa da... Overpass é aqui da Liquid. O próximo mapa, Nuke. Por parte da Pen. Se caso for necessário, uma Vertigo. Valeu, Viczão. Tamo junto, irmão. Aqui o trabalho de ataque pela B. O Nex deixa alguns disparos. Se reposiciona. Fica cego ali na Flash Bang. E na sequência... Vem... Olha isso. Na Fly Steel. E tem pouquíssima vida. Vai tomando tiros. Se machucar muito na Fly Steel. E se somados, não tem nem 50 de HP. Napa. Agora, o trabalho de retorno. Aqui o PKL pega a eliminação pra cima do primeiro. Deixa a Molotov. Se reposiciona. É que tá, Guim. Tá pegando fogo aí, bicho. Vai queimando. Volta pra ver novamente. O Elige vem chegando por aqui. Tem o Bigoseira. Trava... Eita. O SafeZ fez a abertura. Pegou o Guim. E também o Elige nas mãos do Safe. O último bíbaro na Fly. 3x1. A Pen pontua pela primeira vez, Napa. Pontua e pontua no armado, Amaral. Isso é bom. Já dá ali o bate pronto, né? Que a gente costuma falar por aqui. Faz o seu primeiro round no primeiro armado. Vai ter aqui, sim, uma disputa armada também. Nesse quinto round por conta da economia da Liquid. É um jogo onde a equipe da Liquid começa aqui, amarelo. Bem acelerada no início do round. E não quer saber, não, de round um pouco mais calmo. Um pouco mais estudado. Quer fazer na loucura mesmo. E olha, bem forte, bem firme esses avanços aqui da Liquid. E a Pen encontra a resposta, Napa. Também está bem agressiva. Também está brigando bastante pelos espaços, né? Não está deixando barato. Aí o Fallen consegue a primeira eliminação ali para cima do Safe. Ganha espaço por aqui e vai trabalhando. Agora, na desvantagem numérico, o primeiro jogador foi pego pelo professor Crava Mira ali pela rua, Napa. É um trabalho agora de apenas ganhar espaço, né? Tem um jogador a mais. É o Alper do time. Difícil. Leti Lira. Salve. Boa noite. Aí escreveu bem ali o salve. Dá uma olhada, Napa. É. Escreveu legal ali o salve. Salve para a Leti Lira, né? Sempre acompanha as transmissões da Pen também. A galera toda aí que vai colando no chat. Conforme for mandando salve, a gente vai respondendo. É claro, não perdendo aqui as imagens da partida. Amarelo avança na região do fundo. Vem em round pro A de novo. É, a realizão pegou dele. Elige. Derruba mais um. Na sequência, o Fallen pega o Biguzeira, que antes havia eliminado o jogador Green, Napa. E aí agora o Nex sobrando contra dois jogadores. Fallen e Elige, Napa. Aí a dupla durice. Pesada, né? Dupla duríssima aí pra bater de frente. O Nex vem ganhando espaço por aqui. Vai fazendo abertura. Foi espotado pelo Elige. Pega a eliminação. Fallen tá no caminhão. Abertura feita e fica em cima dele. 4x1 pra Liquid, Napa. 4x1 pra equipe da Liquid. Amarelo, o Nex ainda conseguiu fazer uma rápida eliminação pra cima do Elige. Mas aí, com o professor sabendo do spot do jogador da Pen, ficou tranquilo e calmo pra fazer essa eliminação. E também agiu rápido no escopo da AWP, hein, Amarelo? 4x1 aqui pra equipe da Liquid jogando do lado TR. A Pen tá do lado CT. A gente coloca aqui um conforto pro lado TR. 6 pontos também, né, Amarelo? Sim, sim. Justamente. A Liquid começa jogando muito bem. Né, começa trabalhando aqui de maneira bem agressiva. O Steelers já chega próximo à região do Cimento. Olha como avança rápido, Napa. O Steelers já tem o domínio da região do Cimento. Já tá ali gravando a bala pra cima do Nex. Pega a eliminação pra cima do Hardzão também. Faz agora a passagem na ponte e na Fly. Foi levado pelo Biguzeira. Só que tem o Elige lá do outro lado. Hum, aí ele cravou. Vai trocando tiros ali, o Biguzeira. Caiu também nas mãos do Elige, Napa. E aí, por se tratar de um round mais econômico aqui pra Pen... Olha... Vale a pena, né, tentar guardar esses armamentos. Até mesmo porque no próximo, não sei se já compra direto, Napa. É 5x1 pra Liquid aqui no placar. 5x1 pra equipe da Liquid. Realmente, amarelo, não compensa ir pra esse round. A galera da equipe da Liquid já vai fazendo a passagem. Olha o Elige. Olha o Totem que fez aí pro Elige o jogador Steel 2K. E agora... Hum, safe. Aí foi correndo, se espotou. O PK ainda tem a chance. Tá com uma Eagle nas mãos. Não me parece aqui que vai ficar por lá o Green. Quem só desceu, talvez, quem sabe, conseguir ainda recuperar essa... É, esse scout, né? Esse scout aí seja importante. É, na verdade, esse terceiro lugar aí... Eu vou refutar você, Frank. Pra Pen, o terceiro lugar, vale a vaga como Legend no Major, tá? Pois é. Então vale sim, bastante coisa. Vale bastante coisa pra equipe da Pen. É aquele conforto que pelo menos sai do primeiro round suíço, né? Que são aquelas camadas de round. E fica mais tranquila também no campeonato. Vai estudando aí os prováveis e possíveis inimigos. É sempre bom. É sempre muito bom ter aí vantagem na tabela. Olha só. Avança aqui pelo cimento. Pega a eliminação pra cima do primeiro. Dá uns disparos ali pra cima do jogador que tá na ligação também. Napa, troca tiros. Tenta fazer o redomínio. O Green pegou mais um jogador da Pen. Né? Derrubou também o Nex. E... Eu tinha visto alguma mensagem aqui. A Liquid conseguiu. A Liquid tá no status de Legend. A Liquid já tá garantida. E pra ela aqui é um treino de luxo. Né? Vai aqui colocando táticas. Vai aqui tentando colocar seu estilo de jogo. Pra Pen é muito valioso esse jogo. E aí com o placar o Penralta tá... Tapar, hein, Amaral? Tapar o Penralta. É, o Penralta tá aqui. Né? Não tá muito contente com o placar. Né? Fica aqui. Reclamando, né, Napa? 5x1 pra Liquid. Vem o avanço. Abertura do PKL. Pego pelo Green. Na sequência ganha espaço aqui pro bombidar. A equipe da Liquid. Quem tá vivo lá do outro lado. Bigozeiro e Hardizão, Napa. Tem que tirar a cara. É o sexto ponto da Liquid. Guarda o armamento. Recupera aquela alpe do safe, né? Que tá na região ali do cimento. E é isso que resta fazer, Napa. Um 6x1 pra quê? 6x1. E aqui perguntou sobre os times que estão no Legends. Nós já temos a definição, né? Só estamos aguardando mesmo a definição daqui da... Dessa última vaga pro Legends. Então, Nip, Vitality, G2, Liquid, Fúria, Navi e Gambit. Aguardando ainda essa definição. Se vai EG ou se vai a equipe da Pain, né? Se a Pain vencer aqui, tira a EG do Status Legends. E é isso. É a chance que a equipe da Pain tem pra tentar passar... Hum, Hardizão. Aí levantou a mira na hora errada. No pulo ali, né? No pulante. Ficou ruim pra ele, Amaral. É, e foi caçar as armas ali, a equipe da Liquid, né? Prova de que não tá aqui, não, pra dar mole, né? Prova de que não tá aqui pra disputar apenas uma mera partida. Tá pra ganhar. Veio pra jogo, Napa. América do Sul são quantos times para o México? Um apenas. E foi a equipe da Sharks. Os tubarões aí conseguiram a vaga do SA. Exato. Sempre tem a premiação em dinheiro, vale. A pontuação também no ranking da ESL, vale também. Porque sempre vai pontuar um pouco a mais nos rankings da ESL. Então, sempre tem aqueles invites, convites de campeonatos. Tem também as garantias, né? Para os próximos campeonatos. Sempre tem que lembrar disso. É um jogo que vale, sim, pra ambas as equipes. Pra Pain, a gente fala que vale muito mais por conta da equipe da Liquid já estar nesse Status Legend. E olha o Safe. O Safe pegou a iluminação ali pra cima do Green. O Biguzeira foi pego. Agora fala em derrubo o Safe também ali pela região do fundo. O Elige vai se posicionando pra aqui. Cara, eu acho muito bacana essa câmera que ele... Esse estilo de câmera que o Elige colocou, Napa. Sinceramente. Um efeito ali, né? Hum, quase. É, deixou a câmera... É, ele tentou ser rápido. Era uma Eagle. Se fosse uma 5-7 nesse round, Napa, teria dado um bom, viu? Nossa, olha o time. E aí o Radizão foi pego pelo Steel. 7 a 1. E o gol da Alemanha, né? E aí chega aquela dificuldade de trabalhar de CT, né, Amarelo? Perde um round. Se complica. Precisa fazer um round econômico. Aí tem que... Principalmente pro Safe. Aí tem que guardar bastante dinheiro pra conseguir puxar a WP num próximo round. Onde 7 a 1 pra equipe da Liquid não está dando conforto algum pra equipe da PEN. Jogo forte, Amarelo. Mas tem que começar a brilhar também a mira dos brasileiros, né? Lembrando aí que o PKL e o Nex estão 2 barra 6 e 2 barra 8, respectivamente. Diminui a cadência do jogo agora, Amarelo. Sim, precisa tirar um pouco desse ritmo de jogo da Liquid. Porque é ali que tá sendo muito agressivo, Anapa. Tá explorando muito bem essa agressividade. E olha só, novamente, avanço rápido aqui pro Bombe da B. Molotov do Nex ali segurando os espaços. Tem pra decompar com tudo. O Green já pega a eliminação pra cima dele. Desconto o Radizão. Os jogadores vêm se aproximando do Bombe da B. Das duas equipes, né? Smoke agora mais uma. São quatro jogadores pelo Sapão. O Biguzeira tá aqui pela região do Cimento. Vem no trabalho de tiros aqui o Radizão. Tentando encontrar algum disparo pra cima dos seus adversários. O Biguzeira tá muito bem posicionado, Anapa. Ele tem uma posição interessante ali, né? Pra trabalhar esse plant de C4. O Radizão agora vai sofrendo os disparos por ali. O Biguzeira pega o dele. O Safe conecta os disparos pra cima de mais um. O Safe derruba também o Stewie. Vem o Elige sozinho contra dois jogadores. Na P agora vai encaixando. O Elige pega o PKL. Tá sozinho contra o Safe, Anapa. Sobe e faz a eliminação. É duríssimo jogar contra o Elige. Tá jogando demais, Anapa. Oito a um. Eligeão da massa aí, meu amigo. E a abertura. Nossa, mas jogou demais. Jogou o fino do fino, Amarelo. Diga. Esse é um jogador que se mantiver esse desempenho no Major, não se espantem do Elige estar figurando entre os melhores, viu? Ah, mas esse ano aqui a gente já fala há algum tempo que o Elige quer isso, né, Amarelo? O Elige... Ele quer. Não é pra esse ano, mas... O top 5, pelo menos, ele vai tá. Ele vai tá relacionado, Amarelo. Continuando jogando dessa maneira... É brincadeira. É brincadeira o que tá jogando. É um absurdo. A gente teve... Fez um jogo contra... Aí está Assault, acredito, né, Napa? O mapa da Inferno, lembra? Meu amigo, ele tava deslizando no mapa. Ele trouxe 30 bonecos numa MD1 ali. Absurdo. Aqui o Stewie foi eliminado pelo Hardizão. E o... Elige pegou uma eliminação lá do outro lado. O Napa tiros pra cima do Nafly. Se machuca um pouco. O Biguzeira também sofre algum certo dano. A H.E. pra... Meu amigo, olha essa H.E., Napa. Mas tá com uma... Tô com uma consciência muito grande aí, a equipe da... Da Liquid, Amarelo. Tá muito forte. Tá muito forte. Nossa, olha essa H.E., Napa. 9 a 1. E nota também que... Além de a gente falar que o Elige é Brasil, né, Elige é pastel e caldo de cana, meu amigo. Fala dele. Sim, justamente. Muito mais raiz que muita gente aí, viu? Ele que gosta bastante do Brasil, né, Napa. Inclusive, fala bastante também aqui do Brasil. Não deixa de lembrar dos brasileiros nas suas falas, né, Napa. Lembrando aqui a todos e todas que é a primeira partida. É uma MD3. A gente tem que lembrar que a escolha aqui é da equipe da Liquid. Começou muito forte. É um começo muito pesado pra equipe da PEN. Uma cadência de ritmo da Liquid também que... É fora do comum, Amarelo, essa cadência aqui da Liquid, viu? Tá jogando solta, tá jogando muito solta no mapa, tá jogando demais. E colocando um ritmo aqui absurdo. Olha aquele negócio, né? Tá do outro lado, Napa. Ah, tá escondendo tática. Pode falar. 9 pra equipe da Fúria, 3 pra equipe da GodSent no primeiro mapa. Aliás, virou 11x4, desculpa. A Fúria venceu lá de TR da Mirage por 11x4, Napa. E mais um gank, Amarelo. Mais um gank. Que isso? Aí chegou em peso, hein? Chegou em peso. Aqui é, galera. Agora sejam todos bem-vindos aqui pro jogo entre Liquid e PEN. Olha o SEV. A PEN vai perdendo por 9x1. O SEV consegue duas eleições. Avança aqui pro banheiro, Napa. Tenta se reposicionar. Vai ganhando espaço por aqui. Fica preso ainda naquela região. Leva mais tiros. Mas você vai avançando pro meio da EVO. Que isso, Napa? Ele tentou ali avançar no meio da SMU que foi pego. Dois contra dois. O Nex derruba também agora o Fallen. Fica no 2x1. O HE pra cima do LaFly. Tá preso ali pelo caminhão. Dá o disparo. Fica preso ainda. Derruba o Nex pelas costas. Vem chegando o último jogador da PEN. Tá preocupado com o jogador que vem do 2x1. Aí. Fechou o Miguzeira. 9x2. Bom trabalho aqui do Safe. Em ali ajuda, né? O PKL também fez um bom trabalho desse round aqui. Amaral, defendendo o bomb site da A. Essas duas eliminações aí fortíssimas. Só aqui contar essa abertura do Nex. Poderia ter esperado um pouquinho mais. Pra explotar de fato o jogador. Ter noção de onde ele estava realmente. Mas o Miguzeira fez um bom trabalho aí na região da subida da liga, né? Trabalhou no Questas. E aí conseguiu quase a eliminação do LaFly. Aqui volta o round armado, né? Tinha muita economia pra gastar ainda. A equipe da Liquid Napa trabalha agora num avanço mais agressivo aqui pra esse pop da B. Por ali o Safe. Quem é isso? Abriu ali. Puxou a mira pra cima do Elige Napa. Consegue a primeira eliminação. Vem trabalhando a HE ainda pela região da festa. Sabe que podem haver mais jogadores por ali. Recua agora um pouco mais. Crava a mira. Espera o avanço da equipe adversária. A Liquid vem se aproximando aos poucos, né? Na Pufalem. Crava a mira ali pela rua. Espera também o contato de um oponente. Que por enquanto não acontece. Agora sim. Os disparos pela ligação do Nex. Consegue a eliminação. Pega também o Fallen. E aí não entendeu a movimentação do PKL. Que foi pego também. Agora o Safe é o disparo. O PKL na sequência faz mais uma eliminação. Fica sozinho aqui. O NaFly tomando disparos ali pela região do piquenique. Olha. Sofreu bastante aqui, né? Deixa uma HL de resposta. Mas olha só. Fui sofrendo disparos aqui. 14 de vida pra eles. A Pem vai trabalhando. E o Radizão finaliza. 9 a 3. 9 a 3 amarelo. Agora colocando a equipe da Liquid numa situação um pouquinho mais complicada na parte econômica, né? O Fallen já puxa ali uma AK-47. Vão vir ali pra talvez um round de AK-Herói na mão do professor. Ele que vai ficar sem dinheiro pra um próximo round. Se caso a equipe da Liquid perder. Porém, ainda assim dá pra... Talvez, né, amarelo? Se caso perder aqui a Liquid, salvar esse armamento e guardar pra um próximo round. Passagem rápida de novo. Dá uma olhada. Avanço rápido de novo. O Safe agora pega um pezinho aqui no cimento. O Fallen derruba o PKL lá pela região do banheiro. Continua na correria aqui pro bombsite da A. Vem uma cavalaria, Napa. Literalmente, né? Vem no avanço bem rápido aqui. Ganha muito espaço pela região do banheiro, Napa. Olha só. A equipe da PEN agora recua. Trabalha mais recuada, né? Dentro do mundo. É. Aí, né? Difícil. Difícil. Avanço do Safe aqui. Pega a eliminação pra cima do Fallen. Deixa num 4 contra 4. Deixa. Agora trabalha uma smoke. Trabalha de maneira mais lenta. Espera a equipe da Liquid, Napa. Porque os armamentos são superiores da equipe da PEN. Tem ali uma M4 e uma AK nas mãos dos jogadores da Liquid. Mas as utilitárias também não tem tantas, né, Napa? Então dá pra trabalhar um pouco melhor. Passagem pro B aqui, amarelo. Bem concentrado. Elige. Com a mira cravada. Agora a equipe da PEN tem que desconfiar, amarelo. Tem que desconfiar com esse avanço aqui. Se não tá vendo nada pelo fundo, pode talvez tentar rotacionar pro B da B. Vai vir o avanço e o bloco vai começar o rush. É, e pelo... Aqui o safe pegou o primeiro na região do Cimic. Deixa o Magalhães, sabe que tem gente dentro do Bombe. Derruba o segundo também. Vai tentando colocar C4 no solo. A equipe da Liquid, abertura feita. Coloca C4 no solo. Vem a Gaia pra dentro do Bombe. Os tiros por parte do Green. Sobe ali no Bombe. Pega o primeiro. Steel e deixa na igualdade numérica. Dois contra dois, Napa. E os dois jogadores por ali. O Biguzera derruba o primeiro. Steel é quem tá aqui na marcação. Vem os dois jogadores brasileiros pra cima dele. Sobe o safe, cai agora na região da água. Os tiros vão sendo trocados. Abertura do safe de eliminação. E é um quarto ponto da PEN, Napa. 9 a 4. 9 a 4. Vai esperar ali recuperar a WP o Biguzera. E agora sim, quarto ponto pra equipe da PEN, Amarelo. Teria agora a PEN a oportunidade talvez de tentar fazer essa puxada, essa levada pro sexto ponto também, Amarelo. Ao de importante do safe, jogou e jogou muito bem. Quatro eliminações pra ele. E vem, né? Um round onde compra tudo que pode, Napa. Dá uma olhada. Vamos pra ele tudo que pode. A equipe da Liquid vem um round de armado por completo. Né? A equipe da Liquid e a PEN defendendo mais uma vez. Avanço aqui do Fallen pra pegar o pezinho na região ali do cimento. Vem agora. Opa, errou. Pula o Green. Aí. Pula aí, dá spot. Tá cravado o Biguzera. Ai, Biguzera. Tá cravado o meu amigo. O Green fez a abertura. Consegue eliminação rápida pra cima do jogador brasileiro. O Top respondendo. Pra cima do jogador da equipe da Liquid. Só que o bomb site da B está sendo explorado agora com utilitárias, Napa. Mas aparentemente não vai ser o bombe onde vai haver execução de entrada, né? Opa, mandou cigarrinho, amigão. Obrigado. Foi banho te conhecer, viu? É, na IF, né? É, ué. Cigarrinho da ban. É, faz mal. Tá vendo como faz mal, olha aí. É. E esse daqui é aquele ban que não sai mais, né, amigão? Aí, adeus chat pra você, né? Vai só curtir a vista aqui do canal, mas sem o chat. E o Safe tá ouvindo tudo isso acontecer, Napa. Ele sabe que os jogadores estão indo ali pra cima da equipe da PEN. Tenta fazer o marote. Vai agora pegando ali o primeiro jogador. Se reposiciona. Tem jogadores ainda dentro do bomb. Crava a mira. Tá plantando pro caminhão o Elige agora. Quem crava pras costas, Napa. Quem tenta segurar ali a visão do jogador da PEN. O Safe agora... Olha o Fallen. O Fallen tá tentando pegar a rotação do Safe aqui, Napa. Vai ser pego de costas do Safe. Eliminado pelo Fallen. 10x5 aqui. 10x4 aqui, Napa. Aliás, não tem muito como debater esse round e tentar aguardar pro último. Porque o jogo tá difícil pra PEN, hein? Tá bem difícil, Amarelo. Tá muito complicado o jogo pra... Olha o Naf querendo caçar. Vai daí, Hardzão. Beleza. Conseguiu eliminar o Steel, hein? Nossa. É, e caiu ali na explosão da C4. Vai caçar ainda um NaFly eliminado pelo NERC, Napa. E um último round onde ambas equipes, né? Aplica de tudo bem. Tem um pouco mais de economia, mas mesmo assim... Round complicado, hein? Round muito complicado, Amarelo. Porque é o último da partida. Olha o Biguzeira. Tá sem dinheiro, hein? Vai com o Maigo, o Coletion e as suas utilitárias. Nem o safe aí, trazendo uma AWP, Napa. No último round, né? Trabalha HE. O PKL avança aqui pra ligação. Tira os pra cima do Green. Olha, o Green ficou com 7 de vida e vai decolar, Napa. Aí não tem nem o que fazer. Decolou ali. Olha aí, voando. O Steel e voadora aí, ó. Quem disse que não? Tá ali pelo safão. Vem flashbang. Vem com a tentativa de entrada. Vai buscando rapidamente o espaço aqui pra dentro do Bombe 7 da B. Molotov. Smoke ali pra defender um pouco mais a posição. Vem a Molotov de resposta também da equipe da Liquid Napa. Já fez a passagem pra dentro do Bombe, inclusive. O Biguzeira tá por ali. Tá pegando fogo no jogador que tá dentro do Bombe. Hardizão pega o primeiro. O Biguzeira derruba o dele. O Fallen desconta. 4 contra 2. O avanço rápido da equipe da Liquid Napa. Tiros rolando. Hardizão pega a visão de mais um jogador. O Fallen agora também eliminado. Ele desconta pra cima do safe. Caindo nas mãos do Napa. 10 a 5. 10 a 5. Amarelo. Primeira metade muito boa pra equipe da Team Liquid. Colocou o seu ritmo de jogo. Não quis saber. Foi pra cima. Acelerou. Muitos rounds. Estamos de volta. Estamos de volta, senhoras e senhores. 10 a 5 pra Liquid. Atacou e atacou muito bem. Na primeira metade. Agora vem pro lado CT. Defendendo com um avanço aqui pela região do Cimento. Em dois jogadores. Napa. Olha só. Postura agressiva aqui da equipe da Liquid. A passagem do jogador da equipe da Penha aqui pela região do Sapão. Vem. Eita. A abertura aqui do 6. Pegando a primeira eliminação. O jogador chegando pelo Cimento. Ficozeira derruba mais um. Tem o terceiro jogador por ali. Troca tiros da equipe da Penha. Ainda o Napaia que ainda tem aquela posição. O Napaia e também o Fallen. O Fallen já tomou um disparo ali. Já sai machucado do confronto. Vem na marcação aqui pelo Sapão. O PKL pego pelo Napaia. Vai tentando recuar a equipe da Liquid. Na Pia aqui é 10 a 6 no placar. 10 a 6 no placar. Amarelo, bom avanço no Bomb Site da B. Bom avanço em bloco. Amarelo, diga que a equipe da Penha conseguiu fazer um bom pistol round. Colocou uma vantagem muito boa. Deixando aí Napaia e Fallen. Recuados aqui na região do parquinho. Vão tentar agora tirar os armamentos. Porque aqui é complicado. Amarelo, morrer para os dois também. Exceder um pouco mais de grana. Um pouco mais de monetário. Mas é claro, agora ficou mais tranquilo. Porque o Fallen já estava bem ralfado. Biguzeira, esse que já tinha ralfado ele. É, tinha pouquíssimo, né? Tinha pouquíssimo recurso. Se mata a escolha da Liquid. Você pode conferir lá no seu canto superior esquerdo. Olha lá, o Picket by Team Liquid. É aí onde você vê. No canto superior direito, no começo de todo o round. Você vê quem escolheu o mapa. E qual é a sequência da série. Vem agora num 10x6, Napa. A equipe da Liquid não compra nada. Traz aqui um econômico completo. E a equipe da PEN tem agora um round. Mas na teoria mais simples, né Napa? O problema é que tem um setup defensivo aqui para o Bombidá com cinco jogadores. Olha só. E tem uma flashbang nas mãos do Fallen ali. Agora o trabalho de descida. O NaFly encontra um disparo para cima do primeiro jogador. Vem aqui a marcação do Safe. Encontra o primeiro. Sabe dos jogadores que tem bastante gente por ali. O Green já pegou o hardzão, Napa, no round. O Safe continua dando. A cara foi pego pelo Fallen na passagem. Vem a troca de tiros continuando por aqui. Cai também o Nex, Napa. E aí o round vai ficando complicado. Tem uma K47 jogada. Desce a equipe da Liquid ali. Ah não, aliás. Vai buscar os armamentos. E, Napa, aqui... Olha, eu acredito que não tente trazer de volta o round porque não tem defuse. Não, eles vão para cima, Napa. Dá uma olhada. Vão descendo ali para a região do céu. Biguzeira está ouvindo a movimentação. Vem agora o trabalho de descida aqui para a região da água. Troca-tiros. PKL derruba o primeiro. O segundo. Também o terceiro nas mãos do Biguzeira. 10x7. 10x7, amarelo. Agora sim a equipe da Liquid vai para o seu round armada. Vamos ver como é que eles vão se postar dentro do bombsite. Tentar analisar aqui a tática da equipe da Liquid e como também a Pen vai jogar, né? Ah, a Liquid jogou bem rápida do lado TR. Fez aí uns 7 rounds no speedrun, né, amarelo? Fazendo rounds muito acelerados, muito fortes. Vamos ver o que a Pen agora tem para esse lado TR. Olha o avanço do Elige. O Elige avançou rápido aqui, Napa. Conseguiu ali tentar, tentou, né, na realidade, tirar a informação, mas por enquanto nada de jogadores da equipe da Pen por ali. A Liquid agora recua, vai para dentro do bomb. E o trabalho, Napa, 5x5 ainda. E mais um Gank do Gal, Napa, chegando na tela. Mais um Gank do Gal aí vindo na tela. Sejam todos muito bem-vindos. Lembramos aos todinhos agitados, né? Calma, calma. É só um jogo de Counter Strike, né? Daqui a pouco tudo passa, viu? Sim. Sejam bem-vindos aí. Tamo junto, Gal. Muito obrigado. Bom jogo aí para você. Lá, Napa, olha. 93 mil pessoas, Napa. Pesadíssimo, né, amarelo? Pesadíssimo. Lá, triboneira gigantesca. Aí, beleza. Manda um cigarrinho aí e toma o ban. Ó, ótimo. Depois não vem pedir, né? Vai trabalhando aí, Lia. Tem bastante gente que está querendo ser banida. E a gente vai banindo, não tem problema nenhum. É na preferência do cliente. É. Mande seu cigarrinho e ganhe seu ban e nunca mais volte, né? Aí você vai ficar sem o chat. Depois vem aquelas mensagens lá no modo... E vou falar mais. No modo para moderadores. Ah, eu não sabia. Eu sou réu primário. Eu vou pedir uma vez só para vocês, tá? Por gentileza, respeitem as pessoas que estão no chat. Tem famílias aqui no chat. As mães dos meninos estão acompanhando os jogos. Por gentileza, vamos ter um pouco mais de respeito, porque caso contrário, a gente vai falar com a produção e aí o ban vai vir em dobro, tá? Vai vir aqui e vai vir lá na Dugal também. E aí vai ficar complicado, né? É isso. E se puder, Napa, você que pode colocar aí o chat. Isso, já colocou. É muita mensagem, tá difícil aqui de acompanhar, né? Mas muito obrigado a todos que estão aqui presentes. 11 a 7 para a Liquid Napa. E a PEN agora força tudo que pode, hein? É um round que a equipe da PEN tem que converter, Amarelo. Mesmo aqui, sendo esse round forçado, é muito difícil, é muito complicado, mas precisa da conversão desse ponto, né? Se perder aqui, vai ficar para aquele reset econômico, né? Que fez agora não vai ter compra no próximo round. E aí vai deixar o décimo terceiro ponto ser aberto também, né, Amarelo. O anúncio do início do fim, pelo menos para o primeiro mapa, pode ser conquistado pela equipe da Liquid. Um round muito, mas muito calmo aqui por parte da equipe da PEN. Vem aqui agora o trabalho de utilitárias para dentro do bombe. Avanço da equipe da PEN trabalhando. No avanço, Elige na fly, seguram dois jogadores, o Biguzeira pega o dele. Na sequência, cai também o Elige nas mãos do PKL. A C4 tem possibilidade de ser colocada ao solo. O PKL é que está ali pelo banco. O avanço vem sendo feito aqui pela região do cofre. O Biguzeira derruba mais um jogador. Dois para dois na pan. Agora o PKL derruba o terceiro dele, creio eu, no avanço Biguzeira se aproxima da van. O PKL sai ali da zona do caminhão, se aproxima aqui da Lixeira. Pego na sequência e o PKL agora finalizando, Napa. 11 a 8. 11 a 8, Amarelo, deu certo. Esse avanço aqui da equipe da PEN lenta, calma, bem tranquila. Fez aí o ganho do espaço do Bombe Sight da A e meu amigo, converteu um pontaço, Amarelo. 11 a 8, colocando em risco a economia da equipe da Team Liquid. Dá uma olhada lá. Não vai para round armado aqui não, vai para round econômico. A equipe da Liquid, só o NAF tentando fazer o que fez do lado da primeira metade, trazendo uma arma herói. é, o NAF é quem detém aquele armamento, né, Napa? Vai trabalhando no avanço aqui, o Nex pega a primeira eliminação para cima do Stewie. Vem ganhando espaço para dentro do ponto B, sabe que tem mais jogador por ali, o Green é quem está na marcação, o Elige derruba o Pegozeira lá do outro lado, o Coleto marca a 47, trabalha agora com a Smoke. A equipe da PEN, Napa, e olha, o pezinho foi dado, a C4 vai sendo colocada por ali, o avanço do Fallen para dentro do bombe, pega a eliminação para cima do PKL, deixa o disparo da Smoke, trabalha num 3 contra 3, o NAF pega o dele, o Fallen cai agora na HE do Nex, está preso, Napa, ali na região do Sem Saída. O Harkizão está por aqui, elimina, mas o jogador fica no 2 contra 1, NAF tem ideia dos dois jogadores, já sabe da movimentação dos dois, mas o ponto é da PEN, 11 a 9. 11 a 9, amarelo, a PEN agora trabalhou bem o round, mas mesmo assim, sofreu 3 eliminações, round complicado, avanço no bombsite da B, muito bem incisiva, a equipe da PEN, tem que agora segurar esse round armado aqui, que também é de suma importância, o que vai colocar a equipe da Liquid, naquela sequência de dois rounds, vai fazer mais um econômico, e aí já compra no outro, olha o NAF de AWP, Amarelo. Avançou rápido, ele pegou o Nex, Napa, belo disparo, belo avanço, belo início de round aqui, para a equipe da Liquid, 11 a 9, no placar, Napao. Jogo bem disputado, Amarelo, jogo bem disputado. A PEN trouxe de volta, consegue ali se aproximar do placar, vai trabalhando bem, agora vai trabalhando melhor, desse lado TR. Vem a marcação aqui, feita com quatro jogadores, uma HE poderosa agora, para cima do Bigozeiro, o Hardzão continua ali, de MAC 10, trabalhando pela ligação, não tem ninguém por ali, Napao, vai entender agora, que não há nenhum inimigo, por ali, nenhum jogador da equipe da Liquid, na Fly, continua de AWP, Napao. Interessante esse setup aqui, o Fallen tem uma Eagle nas mãos, enquanto o Na Fly, está avançado de AWP. Elige vai dando a cara, pega a eliminação para cima do safe, na sequência o PKL derrubou dele também, Elige pega mais uma Kill ali, na passagem, ganha espaço pela região do banheiro, vai para cima dos jogadores da Liquid, o Fallen está pela rua, está esperando a movimentação, aí agora o Elige, doutrina, o Round Nap deixa o PKL sozinho, abertura aqui para o Fallen, com flashbang, HE agora, colocada para cima do jogador da equipe, da PEN, 3 contra 1, pela ligação, vem o primeiro, cai nas mãos do PKL, talvez, olha, ele não ouviu o segundo jogador pela liga, e esse vai ser o problema, Napao, está aí, Steewee faz eliminação, 12 a 9. 12 a 9, Amarelo, e Round do Elige, colocou uma situação absurda, 23 barra 12 para ele, Amarelo está jogando muito solto, o Elige, se preparem para ver, o Elige jogando no Major, é um cara que vai crescer, e muito, o Eligeão da Massa, aqui, 12 a 9, a PEN, jogando de maneira econômica, é obrigado, é obrigado a colocar aqui, um round, mais econômico, na conta, Napao, e o Elige agora, vai segurar aqui a ligação, com 3 determinações, o Elige está com o spray, em dia, Napao, e o Fallen finaliza, lá para cima do PKL, 13 a 9. É isso, Amarelo, aí era um round descartável, para a equipe da PEN, era aquele round, onde eles estavam trazendo, pouca força bélica, para se concentrar, nesse round aqui, e tentar, angariar aí, suas vitórias, nos rounds, para tentar buscar um empate, é importante, tem que colocar pressão, também, na equipe da Liquid, e fazer esse jogo, bem páreo, por enquanto, 13 a 9, na frente, a equipe da Liquid, está trabalhando bem, a equipe da Liquid, bem agressiva, está colocando, imprimindo, seu ritmo de jogo, a PEN está tentando, bater de frente, está tentando lutar, aqui, pelos rounds, mas mesmo assim, está bem difícil, olha o Fallen, avançado pelo cimento, Napa, tem agora aqui, a marcação do Hardzão, tem uma Mac 10, nas mãos, vai aqui, no trabalho mais lento, agora, a equipe da PEN, também fez a leitura, né, de que a equipe da Liquid, Napa, está agressivando bastante, então, marca um pouco mais, a equipe da PEN, opta por segurar, um pouco mais, a marcação, Oi, 220, o Bisord, fica aí a dica, se quiser, tem um também, tem, eu nem tomando, um choque de 220, meu cabelo fica desse jeito, mas fazer o que, vamos tomar, no sec de partida, a PEN, vem fazendo aquele setup leito, para a entrada de split, do bomba e saque, se dá, avança aqui pela rua, na fly, pega o primeiro, steel e duas eliminações, Napa, e complica agora, o round da PEN, aqui o 14º ponto, vai ficar para a Liquid, não tem debate, o safe vai tentar guardar, aquela K, porque é a única coisa, que resta fazer, Napa, vai sendo caçado, olha só, jogadores no próximo dele, o primeiro veio na sequência, o segundo, caiu ali, depois do tempo, 14 a 9, 14 a 9, amarelo, aí vai ficando difícil, a partida para a equipe da PEN, sem dinheiro de novo, vai precisar, jogar aqui, um round econômico, muito provavelmente, vai ser desse, 15º ponto, e aí vai ter que ser, perfeita amarelo, vai ter que fazer, 6 rounds em sequência, contra a fortíssima, e duríssima, equipe da Team Liquid, é duro Napa, porque aqui vai ter que jogar, sem economia, sem recursos, e vem o trabalho Napa, continua, no trabalho, aqui, a equipe da PEN, trabalhando sem, né, economia, um avanço, novamente, o problema todo Napa, é que a equipe da Liquid, está fazendo uma leitura, muito boa de jogo, eles não agressivaram, no round passado, esperaram a movimentação, da equipe da PEN, e agora, já sabendo Napa, o que aconteceu, né, que possivelmente, é um round econômico, vem, o avanço, da equipe da Liquid, buscou uma primeira agressividade, ali na região, da ligação, na região da fonte, não encontrou ninguém, recua agora, para o Bom Missal, a gente está fazendo um jogo, muito sólido, a equipe da Liquid, o que é até redundante, mas está fazendo. dá uma onda com o chat, mas eu posso, né, não tem o delay, aqui no chat, é verdade, dá banho no spam, pode dar banho no spam, pode dar banho no spam, então dá banho no Napa, dá banho no Napa, banho no Napa, já era, Napa spammer, isso mesmo. Um trabalho aqui, muito lento, amarelo, vai ter que correr com tudo, agora, a equipe da PEN, e o problema aqui, para a equipe da Liquid, é a rotação, né, se souberem, fazer aí, o avanço, para o Bom Missal, olha só, agora veio. E vai vir, o avanço em bloco, todo mundo da equipe da PEN, o primeiro caiu, o hardzão de solto, o green, segura a bala, acima de quatro jogadores, muito bem profissionado, e aqui, amarelo, travou a clean feed, estou com 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ué, nossa, está na minha frente, Napa, deixa eu atualizar aqui, 1,54, 53, 52, 51, 50, 48, vamos lá, vem aqui, a marcação agora, um eliminado de cada lado, Napa, a equipe da PEN, sem tantos recursos, o Elige, faz o avanço aqui pela ligação, consegue a eliminação, para cima do Miguzeira, trabalha, na vantagem numérica, a equipe, da Liquid, olha só o Elige, Napa, vai recuando agora, deixou uma smoke ali, trabalha, por trás, desse smoke, ganha espaço, não encontra ainda, nenhum jogador adversário, tem gente por ali, o Hardizão, deixou uma gaia para cima dele, está com 29 de HP, cai nas mãos agora, do jogador da PEN, o Hardizão pega, e deixa, Napa, 3 contra 3, um trabalho, em que a equipe da Liquid, tem um avanço lá por cima, quem é o Fallen, olha o Fallen de Tanapa, ele fica lá na fonte, está muito avançado, o Naflai, vem chegando por aqui, no avanço pelo cimento, mas, está difícil a vida da Liquid, hein Napao? O problema todo agora, para a equipe da Liquid, amarelo, é se essa rotação aqui, que está virada para o B, subir para o A, pegar a liga, fizer o avanço da liga, e aí, conseguir avançar para o, para o bomb site da, Napao, nossa, e aqui, 16 a 9, Napao, sem fofoquinho, na Fly, você viu o spray dele, segurou perfeitamente, ali a bala, para cima dos dois jogadores, meu amigo, impressionante, ponto, e mapa da equipe da Team Liquid, amarelo, a gente vai para o intervalo comercial, já já, a gente está de volta, e aí, a gente vai para o intervalo comercial, a gente vai para o intervalo comercial,